Olá, tudo bem? Vamos então para a nossa segunda aula, mas antes de aprofundar no tema desse vídeo, eu vou fazer um breve resumo, muito rápido, sobre a aula anterior, tudo bem? Lembrando que na aula anterior, nós conversamos sobre a importância de entender o modo sobrevivência, que é aquele piloto automático. Então, entendemos que quando você fica por muito tempo, ou seja, um longo prazo nesse sistema de modo sobrevivência, você começa a aumentar esse nível de hormônios, liberando cortisol e adrenalina. E você fica por muito tempo nesse sistema de luta ou fuga. E isso leva a prejuízos à sua saúde, como o estresse, a ansiedade, diminuindo a sua concentração. E isso significa que você está muito identificado com o mundo externo, com o mundo material. Então, quando você está mais voltado para dentro, mais consciente, e aí começa o trabalho interno. E a meditação é uma ferramenta maravilhosa e muito benéfica para trazer mais a presença, se auto-observar mais. E a cada aula, a cada prática, você vai perceber isso, trazendo você para cada momento presente, através da sensação do sentir. E sentir o que é que está acontecendo, que é muito importante, porque isso abre espaço interno. Quando você mergulha no autoconhecimento, você inicia esse trabalho interno, se tornando cada vez mais autorresponsável. Agora, vamos para o tema inicial dessa aula, que é a mente inconsciente e mente consciente. Mas, para nós entendermos o funcionamento da mente, nós precisamos entender primeiro a nossa criança. Então, quais são as necessidades dessa criança? A criança necessita do amor, de necessidades básicas, como amor, aceitação. Ela quer ser aceita assim como ela é. Ela quer proteção, ela quer nutrição, ela quer conexão com esses cuidadores, com seus pais. E é isso que a criança busca, porém, nem sempre as nossas necessidades na infância foram atendidas. E por conta disso, nós temos sim, todos nós temos, algum tipo de trauma, algum tipo de crença que foi se desenvolvendo e nos limitando ao longo da vida, devido a essa sensação de falta. devido a uma sensação, em algum momento de escassez, de não ser bom ou bom o suficiente, de rejeição, de abandono. Então, esses traumas, dessas dores, dessas inseguranças, são conhecidas como ferida aberta, que é uma ferida emocional muito profunda. E é a partir daí, na infância, onde a criança vai lidando com todo esse contexto, com esse cenário, com a mãe, com os pais, com os coleguinhas, que elas começam a desenvolver alguns programas. E esses programas podem ser da insegurança, da vergonha, da escassez, da rejeição, do medo, enfim. Então, esses são os programas que a criança pode começar a reproduzir internamente. Porém, a criança, ela não quer entrar em contato com essa dor inicial. Na verdade, a criança não tem nem estrutura para entrar em contato com esses medos, com essas dores e ressignificar. Então, por conta disso, desde pequenininhos, nós começamos a desenvolver algumas estratégias de proteção. Por exemplo, a reatividade. Assim que você começa a passar a ter mais consciência que muitos desses mecanismos de defesa que você apresenta são mecanismos que foram formados lá na sua infância e por isso que muitas vezes é importante buscar ajuda de um profissional, de um terapeuta para que você consiga compreender, entender esse processo sobre você, sobre o que você passou ali na infância. Porque não entender apenas com a mente, mas utilizando técnicas, fazendo as perguntas certas, se aprofundando lentamente. Como é que você está principalmente se sentindo, se auto-questionando no seu sentir? E essas são reflexões importantes. E todas essas memórias, esses hábitos, esses sentimentos, emoções e traumas, todos estão ligados à sua mente inconsciente. A mente inconsciente, ela representa cerca de 95% de tudo que é feito no automático. Então, sem a mente inconsciente, nós não teríamos que pensar para escovar os dentes, pensar para caminhar, pensar para respirar. A mente inconsciente, ela é muito importante. Por quê? A gente precisa desse modo mais automático no nosso dia a dia. Porém, além dessas questões automáticas, que nós realmente precisamos, ela está guardando ali todas aquelas memórias, todos os traumas, os medos, os ressentimentos que nós vivemos ao longo da nossa vida. Então, assim fica mais fácil de entender que a mente inconsciente, ela vem desse sistema automático. Porém, nós não temos muita consciência que muito que está ali é realmente e vai impactar a nossa vida. Quando você está mais conectado, identificado com essa ferida emocional, você está longe da sua essência, do seu eu verdadeiro. Você está muito mais perto, muito mais identificado com as máscaras de defesa. Mas, você muitas vezes não tem consciência disso. Do que está por trás desse mecanismo, dessa defesa? Porque quando alguém vem e dispara algum gatilho, por exemplo, você está num relacionamento. E aí, o seu namorado ou a sua namorada fala alguma coisa para você, que remete àquilo, àquela sensação de abandono lá da infância. E é aí que entram várias máscaras de proteção. Porém, muitas vezes, você não tem essa consciência. Você vai entender e vai pensar que esse modo de agir é devido à situação que você está vivendo naquele momento presente. E não por conta de algo que está lá no passado. Quando nós temos esse tipo de comportamento ao longo do dia, e nós vamos ter esses comportamentos em várias áreas, e o autoconhecimento é assim. À medida que a gente vai aprofundando, você vai percebendo que vai caindo com mais facilidade, muitas fichas na reação da criança emocional. De quem realmente é aquele adulto. E é nessa hora que entra o trabalho interno. De você sentir que é a hora que você pode sim buscar ajuda, que você pode sim se conectar. E você pode usar ferramentas que te ajudam. E você pode receber insights, ressignificar esses padrões, essas crenças. A mente inconsciente, ela não racionaliza, ela não é racional, ela não é subjetiva. Ela não entende a diferença do certo e do errado. Ela não entende a diferença do tempo, de passado, de presente ou de futuro. Por isso que até mais ou menos dos seis ou sete anos, essa criança está absorvendo tudo no ambiente como uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta é que vai gerar um impacto no dia a dia dessa criança, desse adulto. E ela vai armazenar nesse banco de dados, essas memórias que eu falei, essas crenças, os sentimentos de emoção, justamente pelo impacto emocional. Então, devido ao impacto emocional que você viveu em alguma época da sua vida, que está aí armazenando as suas memórias. E é por isso que é muito, muito importante que a gente entenda a complexidade desse universo, da mente inconsciente e da mente consciente. Nós ainda estamos caminhando muito na complexidade, nesse universo. Então, a ciência, ela sabe uma pequena parte desse universo, que é a nossa própria mente. Porém, muita coisa é certa. Quando eu entendo o meu inconsciente, eu consigo entender por que eu faço algo, o que me leva a fazer isso, e eu consigo entender os mecanismos que estão por trás, que estão ocultos na mente consciente. E a mente consciente, ela é racional, ela é objetiva, ela é analítica, ela é crítica. E ela começa a se desenvolver por volta dos seis e sete anos de vida. E eu vou dar um exemplo, para ficar bem mais didático. Vamos falar sobre um conflito entre a mente inconsciente e a mente consciente. Então, vamos imaginar, através da mente consciente, através do meu cabeção, eu racionalizando, eu quero ser bem sucedida. Porém, lá no meu inconsciente, existem crenças e padrões de memórias que o sucesso não é para mim. Que eu não sou boa o suficiente, que eu me sinto fracassada. E esse conflito energético gera muito esforço, gera muita energia. E devido a isso, eu não consigo cocriar. Então, não se esqueça que a mente consciente, ela vai guiar o seu comportamento. Ela vai dar um rumo na sua vida. Porque existe ali a questão da verdade absoluta. Tudo que está no inconsciente é uma verdade absoluta. E vai ser exatamente o que está ali no seu inconsciente, é que vai cocriar uma realidade. O que vai ter uma conexão direta com o universo. E não exatamente o que está no seu consciente. Então, se eu quero ter sucesso, eu preciso muitas vezes reprogramar essas memórias que eu me sinto fracassada. Que eu não sou boa o suficiente. E muitas vezes, que o dinheiro não vai trazer coisas boas. Enfim. E é exatamente isso que a gente precisa limpar e reprogramar todo esse lixo emocional. Então, vamos para a aplicação? Como você vai aplicar isso na sua vida? Não importa. A primeira dica, anota aí. É muito importante que você entenda. Que você já tenha em mente que tudo que está cessando de conflitos ou de problemas é bem provável que começou lá atrás. Lá na infância. Então, dica dois. Já sabendo disso, é muito importante que você se coloque no processo de sentir, de se abrir, de permitir. E comece a se auto-questionar. Como você se sente quando você não se vê tendo sucesso? Qual é o sentimento que está por trás de tudo isso? E vai sempre se auto-questionando. Vai fazendo com que você entre nesse fluxo, entre nesse inconsciente e comece a relembrar mesmo dessas sensações. Porque a vida é tão corrida que às vezes a gente se percebe com irritação, com raiva. E mais ao longo, a gente vai fazendo algumas outras coisas e a gente não para para sentir aquela emoção, para canalizar aquela sensação, né? De entender muitas vezes o que está por trás de tudo aquilo ali. Desse entendimento. Que não vai ser a nível racional, mas vai ser a nível do sentir. E o corpo fala. Não se esqueça que o corpo sempre fala. E a dica três. É a meditação. Você pode meditar alguns minutos durante o dia. A meditação, ela vai trazer muito dessa percepção para você. Por quê? Você vai começar a se auto-observar. Sabe quando aquela ficha começa a cair? Exatamente isso que vai acontecer. Isso é muito importante. Porque de início, você já vai ficar muito mais conectado, muito mais alinhado nesse trabalho interior. que vai ser muito mais fácil e mais gostoso de ir escavando, entendendo o que é que está por trás daquele conflito inicial. Então, na próxima aula, a gente vai entender mais sobre os benefícios da meditação. Por que meditar? Até lá!